Eu estou aqui com a Vilma Lanzotti, que é a diretora da Escola Jusé Chediac, aqui do Parque São Lucas. E eu gostaria de ouvir um pouquinho sobre o histórico dessa escola. Quando é que você chegou para aqui? Eu passei no concurso público, fiquei aguardando a chamada. Quando eu fui chamada, eu tinha 17 escolas para escolher. E eu escolhi o Chediac. Primeiro que a gente crê muito em Deus, eu acho que Deus me colocou aqui nessa escola para fazer a diferença. Eu peguei essa escola todinha puxada, de cima e embaixo, com muitas carteiras jogadas pelos becos da escola, becos entre aspas. E eu fui primeiro limpando a escola, como o doutor hoje até falou para mim, que está organizando a delegacia 42. E aí depois, aos poucos, passei em todas as salas e disse para eles que eles não mereciam uma escola pública do jeito que estava. Disse para os meus alunos, que é o que tem que dar satisfação e para a comunidade. Dentro de seis meses, vocês terão uma escola diferenciada. E aos poucos, a gente vai fazendo um trabalho. Hoje, os pais contribuem espontaneamente, com uma ajuda, né, para a PM da escola, que eles veem o trabalho que a gente tem realizado. E cada ano que passa, a gente vai conversando com os alunos, conversando com os pais, vendo o que a gente pode melhorar. E com a ajuda da comunidade, a gente vai tentando fazer o melhor. Mas aí, essa escola era de chorar. A hora que eu entrei aqui, eu falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer primeiro? Isso porque eu tinha as escolas de ponta da diretoria. Inclusive, a minha dirigente falou, Vilma, como você pode escolher o Chedique, com escolas assim maravilhosas? Eu falei, não, eu vou para o Chedique para um desafio. E graças a Deus, né, a gente pode ter hoje dois mil alunos. E eu recebi essa semana um telefonema da diretoria, dizendo que 99% das escolas municipais pediram o Chedique. Mas, infelizmente, a gente não vai poder atendê-los, né, porque não tem mais espaço. Até disseram, né, vamos construir outra escola. Porque aí nós teríamos mais outra escola para encher. Graças a Deus e a minha equipe, né, porque eu mandorinha sozinha não faz verão. Eu sozinha não consigo fazer nada. Eu acho que a gente tem que arregaçar a manga e trabalhar. Este é o segredo. Legal. Eu tenho notado que em várias pessoas que passam, que já estudaram até pelo Chedique, quando a gente passava aqui na frente da Avenida Oratório, o Chedique fica em que endereço aqui? Avenida Oratório, não é? 2.320. Da Avenida Oratório. E os alunos que atendem, qual é a faixa ensino médio? Explica pra mim. Então, no período da manhã, é ensino médio. É primeiro, segundo e terceiro ano. No período da tarde, é de quinta ou oitava, mas no ano passado, para atender um pouco a demanda, nós abrimos um primeiro de ensino médio à tarde. E no período noturno, é ensino médio regular e o EJA. O que é o EJA? É ensino de jovens e adultos. Então, o pessoal que fica fora da escola há algum tempo, volta para estudar. Inclusive, no ano retrasado, nós tivemos duas senhoras de 76 anos que se formaram do ensino médio no EJA. Outra coisa que você pode dizer, essa transformação, porque passou o cheio de aqui, até agora não teve uma representação maior, junto da Secretaria da Educação, por exemplo, ver o que aconteceu aqui, porque essa escola se transformou num modelo para a região. Num modelo de sucesso, e você está explicando como é que esse sucesso foi conseguido, não poderia ser reproduzido em outras escolas da região? Já veio para cá o Secretário da Educação? Veio alguém? Em 2007, se eu não me engano, veio a secretária que estava, que também teve várias mudanças, é a professora Maria Vasconcelos. Ela esteve aqui numa festa junina, e ela gostou muito do trabalho da escola, e falou, todas as escolas recebem aquela verba, né? Que existe, por que que essa escola consegue e outras não conseguem? Então, ela veio questionar, foi só essa vez que veio essa secretária, que não está mais, já passaram vários secretários, e aí a gente, como eu falei, né? É uma escola estadual. É uma escola estadual. O governador ainda não descobriu a escola. Não descobriu. Você poderia fazer um convite, faz um convite ao Geraldo Alckmin, e que convite é que você faria se tivesse cara a cara com o Geraldo Alckmin? Governador, venha visitar nossa escola, nós fazemos a diferença. Aqui na E, ó. Aqui na E, José Chedi, aqui na Avenida Doratório, 2320, Parque São Lucas, São Paulo. Eu amo essa escola, eu amo trabalhar no Estado. Legal, legal o teu depoimento. E você teve uma experiência agora de visitação de professores, da Inglaterra, aqui, é isso? Isso. Nós temos um projeto... Explica rapidinho como é que foi. É, bem rapidinho. Nós temos um projeto com o Conselho Britânico, e nós tivemos aqui diretores e professores, e aí nós também tivemos o convite para ir para lá, nós fomos, dia... o mês passado. E agora, semana passada, nós recebemos seis alunos de lá, com mais um professor. E vamos tentar, porque você sabe que é muito difícil, né? O governo brasileiro, então nós fomos com nossos próprios recursos, e agora a gente vai tentar, o duro vai ser financeiro para a gente estar levando nossos alunos. Eles conseguiram, com muita facilidade, trazer os alunos deles para cá. E a gente vai tentar para o ano que vem, meados do ano que vem, levar os nossos alunos para lá também. É uma experiência única na nossa vida. E é uma pena que os governantes não sabem, né? Desse trabalho que a gente tem, que é uma experiência para a escola, para os nossos alunos, e a gente já tirou até algumas ideias para o ano que vem a gente começar a estar fazendo aqui na escola. Vocês não têm ideia do conhecimento, do rico conhecimento que nós trouxemos de lá, e com a vinda dos alunos. Os nossos alunos enlouqueceram. Então, nós colocamos os alunos que falam inglês, fizemos um almoço, e colocamos para eles entrarem em contato com os alunos britânicos. Foi uma experiência única na minha vida. E eu agradeço demais, né, essa oportunidade da nossa escola mesmo estar nesse projeto. Isso a diretoria de ensino, que escolheu, e perguntou para mim se eu queria entrar no projeto. Como eu gosto de entrar tudo quanto é projeto. Então, aí, tudo que é para enriquecer, né, o aprendizado dos nossos alunos, a gente sempre, vamos que vamos. É o público com qualidade. Isso, exatamente. E os nossos alunos, olha, eu tenho que agradecer a Deus. São umas graças, são maravilhosos. Apresentação musical, teatro, tem tudo isso aqui. Tudo isso tem aqui no José Chedito. Todo mundo. Xadrez, nós somos campeãs de xadrez, tem uma professora de educação física maravilhosa, então, que se dedica demais. Então, tem futsal, tem xadrez. Hoje, até um pai falou, essa escola é melhor do que uma escola particular. Isso que deixa a gente feliz, de querer sempre fazer o melhor. É a comunidade olhando com outros olhos. Eu gostaria demais, né, que os governantes pudessem vir aqui fazer uma visita, nem que for de 10 minutos. Tomar um cafezinho. Tomar um cafezinho. Geraldo adora café. É, pra ver o nosso trabalho. Eu prometo que eu faço um café assim maravilhoso. Legal. Obrigado por enquanto, Vilna. Ok, querida. Até a próxima. Foi um prazer imenso. Obrigado. Muito obrigada.